Olá, galera! Tava com saudade! Como foi o final de semana? Legal? Aproveitaram? Jogaram o dominó? Gostaram? Chamou o pessoal aí em casa pra jogar? Ah, que bom! Assim eu gosto, hein? Então, pessoal, essa semana vamos iniciar essa segunda-feira, dia 14? Dia 14, com bastante disposição, com bastante criatividade, com bastante carinho, porque essa semana nós vamos trabalhar artesanato. Nós vamos fazer artesanato com fio, artesanato com fita. A professora separou uns materiais aqui, vai mostrar pra vocês, daí vocês veem na casa de vocês o que vocês têm também pra já ir separando, porque artesanato, gente, é criação. Nós vamos desenvolver nossa criatividade e vamos fazendo. A professora não programou, deixou certo, ah, porque eu quero essa cor, porque eu quero esse barbante. Não! Nós vamos agora, no decorrer da semana, no decorrer das atividades, né, com barbante, com fita. A professora não pegou tecido, mas se achar que vai ficar bom um pedacinho de tecido, eu já corro lá nos meus guardados e pegar, né? Então, a professora programou todo um planejamento de trabalhar o artesanato com vocês, mas o desenvolvimento nós vamos fazendo juntos, tá? Eu vou fazendo aqui com a minha criatividade e vocês vão fazendo aí. Então, vamos pro calendário? Vamos lá, galera! Hoje, então, como a professora já tinha dito, é dia 14, segunda-feira. Segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. E nós estamos aí, né, pessoal? Sempre trazendo coisas novas, eu, a professora Simone, outros professores da Escola Fênix. Então, a gente sempre tá pensando em vocês, trazendo bastante atividades pra que vocês não percam o ritmo. E nem a professora, né? Não é porque nós não estamos lá na escola juntinhos, fazendo nossas atividades, que nós vamos deixar de fazer. Então, a professora Simone quer que vocês desenvolvam aí na casa de vocês, chama a mãe, o irmão, quem estiver perto, quiserem fazer juntos. Não deu certo, a gente faz de novo. Não ficou legal, não gostei da cor de se manchão, fazemos outro. O importante é nós trabalharmos juntos. Combinado? Então, a professora vai apresentar pra vocês hoje essa mesa cheia de coisa. Por quê? Nessa semana, nós vamos trabalhar artesanato, nós vamos trabalhar fios, né? Eu tenho alguns aqui, não necessariamente que vamos usar todos, mas eu já deixo aqui pra que a professora vai, né, criando com vocês. A professora, a única coisa que ela pensou em deixar pronto foi, assim, um material mesmo, né, pra que a gente possa... Ah, preciso de uma fita? Tenho aqui. Ah, preciso de uma canetinha? Tenho aqui. Então, né, eu achei legal, achei muito bonita essa garrafa. Essa garrafa é de azeite de oliva. E eu achei legal que a gente pode fazer fio em volta dela, né, o barbante, né, o fio é mais fino, o barbante. Podemos usar... Eu tenho várias cores de barbante aqui, nós vamos ver o que combina legal. Eu tenho fitas, né, e pensei depois a gente fazer um vaso, por uma flor aqui. Agora, esse vidro aqui, galera, esse aqui é especial. Esse aqui é pra mim. Eu quero que vocês me ajudem, nós vamos olhando. Eu quero decorar ele porque eu coloco essa florzinha que é hortelã. Lembra naquela aula que a gente teve de ervas medicinais? Então, a professora deixou esse hortelã aqui, ó, e ele brotou. E às vezes a professora precisa de um chazinho, ela vem aqui, tira umas folhinhas e coloca, faz um chazinho. E agora eu quero deixar bonito, porque eu uso esse aqui, ó, eu uso esse suporte e eu vi que esse vidro vai dar bem legal nesse suporte. Então, eu pensei em decorar com vocês e deixar a minha casa bonita, né? Daí, quando vocês tiverem um vidro, vocês fazem aí também, dá pra colocar o que vocês acharem bem legal. Eu vou querer porque daí eu vou colocar água e vou colocar o meu, a minha erva. E assim também, pessoal, é sempre muito limpo, eu uso muito aqui em casa as coisas assim, tipo, né, igual eu mostrei pra vocês aqui, hortelã. Eu tenho aqui, vou mostrar agora pra vocês, vem aqui, por favor. Ó, eu tenho umas suculentas que eu plantei, eu achei bem legal e elas brotaram bastante. Depois também dá pra fazer uma decoração nesse potinho, né, pra ficar mais bonitinho. E eu tenho aqui em casa também a espada de São Jorge, que é o nome dessa flor aqui. Eu uso água, gente, ela é parada aqui, mas eu troco duas vezes na semana, né? É mais pra decorar a minha casa, porque, como vocês sabem, a professora mora em apartamento, daí não tem muito, não dá pra plantar muita coisa, né, muito fechado. Agora ainda tô em casa, mas quando tô lá na escola, né, a gente fica com o apartamento muito fechado. Então, eu adaptei pra ter uma flor, alguma coisa na minha casa, assim. Eu tenho um lírio da paz também, bem bonito, não reparem a bagunça aqui, porque eu tirei um monte de coisa pra achar o material. Olha que lindo! Esse é meu lírio, olha que lindo que ele tá. A professora cuida muito dele, a professora joga água aqui, limpa as folhinhas. Então, tudo a professora tenta decorar. Eu também troquei agora, eu quero decorar esse vaso também. Então, hoje a gente já vai iniciando, né, como que a gente vai fazer nossas decorações. E depois eu vou dar continuidade, assim, decorar minhas coisas aqui em casa. Depois eu levo pra vocês verem. Combinado? Então, hoje, nessa segunda-feira, pessoal, eu pensei assim, como eu apresentei aqui pra vocês, né, os materiais, nós vamos iniciar. A gente vai levar a semana toda só nesse, trabalhando o nosso artesanato. Porque é detalhes, vocês sabem que a professora gosta de fazer com bastante tranquilidade com vocês, porque vocês me acompanhem. E eu gosto de estar perto de vocês sempre, né? Então, eu pensei da gente iniciar já, ó, com essa garrafa. Essa garrafa, eu já lavei bem ela, eu esquentei água e passei aqui dentro, porque é óleo, né? Mas já limpei ela, passei álcool, ela tá bem limpinha. E isso aqui dessa garrafa não sai, porque não é adesivo. Mas não tem problema, nós vamos passar o fio em volta, né? Então, eu acho que não vai ter problema nenhum. A professora também procurou a saber como ia ficar e impor um guardanapo. Isso aqui se chama guardanapo decorativo. Eu também tenho vários, esse eu usei já até um pedaço. Daí eu vou ver qual que vai ficar legal depois, que a gente recorta e coloca sobre o barbante. Fica muito legal, gente. Eu já até pesquisei bem pra ver como que faz, né? Se ia dar certo, se não ia, mas deu bem legal. Essa garrafa, eu fiz uma pra mostrar pra vocês. Essa garrafa aqui foi o que eu fiz, né? Deixei aqui pra mostrar. Só que o que eu usei? Eu usei tecido, né? Ela tinha esse desenho, eu achei muito bonita. Daí eu aproveitei esse desenho e usei esse tecidinho com azul, essa fitinha com azul, com azul. Coloquei esse coraçãozinho, daí coloquei essa decoração. Eu adorei, gente! Eu uso ali na minha estante, eu acho que fica muito legal. É uma coisa bem simples, mas fica maravilhoso. E feito por nós, né? Feito com carinho, isso que é o mais importante. Então, como a professora falou, nessa aula de hoje, nós vamos se organizar pra que, na próxima aula, nós já damos início, né? À nossas decorações, né? Que vai ser o vidro e a garrafa. Então, pessoal, tenta separar aí na casa de vocês o que vocês tiverem. Fita, barbante, sisal que eu tenho, cola, vamos precisar de cola. Eu tenho esse barbante também, mas ele é fino. Mas vamos ver o que dá pra fazer, não tem problema. E vamos usar o que a gente tiver aí na casa de vocês. Ai, professora, se eu não tenho esse guardanapo. Gente, não tem problema, deixa sem o guardanapo. Querem fazer um... achar um papel de presente? Você pode cortar ele bem cortadinho, umedecer um pouquinho a cola com um pouquinho de água, passar também e colar. E depois de seco, dá pra passar aí em cima do papel. Tá? Mas a gente vai fazendo juntos, vai ser uma semana bem gostosa, né? De trabalho, de artesanato. Então, a gente vai conversando. E vamos desenvolvendo o nosso artesanato, né? Então, já separem aí um vidro. Pode ser lata, gente. Se vocês tiverem uma lata de leite aí, a professora vai fazer uma garrafa, vocês podem fazer uma lata. Combinado? Então, separem o material, né? Pra que a gente possa iniciar. Então, hoje foi mais uma aula explicativa, né? Pra que a gente possa dar sequência nessa semana maravilhosa que a gente vai ter. Eu aqui na minha casa, vocês na de vocês. E vamos que vamos, né? Então, hoje vai ser mais uma explicação de tudo que vai acontecer na semana. Então, eu aguardo vocês amanhã pra gente iniciar a nossa garrafa com barbante. Garrafa que vocês tiverem em casa, dá pra gente fazer, tá bom? E se não tiver, que vocês acharem aí, dá pra gente fazer, tá bom? Vou esperar vocês, então, pra amanhã. Pra que a gente possa iniciar as nossas atividades. Um abraço. E que Deus abençoe o coraçãozinho de todos. Saudades. E até a próxima aula.